Aí piranha, aceita, caralho Moleque ruim Fala pra ela, só sabe Manda, Deivão, manda pra ela A piranha tá na onda e dá tá se divertindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novia da coruja gosta de mamar sorrindo Tô fiz um concurso praquelas mulheres que querem curtir a vida O Renan que fez pá, foi feipa, feipa, feipa A aquecimento das bandidas Olha só, mulher Desce, se concentre, fica, sobe Impine, me excita Desce, 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 impine, desce, desce Se concentre, desce, desce, desce Impine, desce, desce, se concentre, desce Olha, olha que loucura Olha que loucura A novinha crazy quer viru em dose dupla Tu quer eu? Mais um amigo? Pega a fita, a visão é sua Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança Balança, balança Bandido balança Balança, balança Não dança Bandido balança Tá de pistola na cintura Corpo na mão baseado na boca Eu trago e uma sarrada Na buceta da jovem a louca Ela que é o Didi Deibau Que tá de Glock na cintura Ela que é o Didi Dos Alves Que tá de Glock na cintura Que cara é, que cara é Puta, 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 puta Que cara é, que cara é Puta, 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 puta Ela senta pra me chupa No perco da rua No perco da rua Que cara é, que cara é Ai, ai caralho Que cara é, que cara é Puta, 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 puta O Didi Dos Alves abre E a menina se envolve Yeah Vai senta, vai senta, vai senta Vai sentado, pode Yeah Vai sentado, pode Quando eu tô aquela Cê tá, balambra Que me foge Yeah Vai sentado, pode Yeah Vai sentado, pode Sem fofoca, sem cuchara Sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir O Didão é marulhento Taca, 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 taca Taca tudo dentro Tudo dentro Tudo dentro Taca, taca tudo dentro Tudo dentro Tudo dentro Taca, taca tudo dentro O Didão é marulhento Taca tudo dentro O menino são marulhento Taca tudo dentro Tipo lei seca, né zica Se beber tu tá fudida Você vai entrar na pica Ele é piranha da minha vida Joga, você tá no palco, te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai, só piranha Vai, só piranha Vai, só piranha Joga, você tá no palco, te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Moleque ruim DJ do Zab Caralho Fala pra ela, seu Zab Manda, Deivão Manda pra ela Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Obrigado.